A Lagoas ultrapassa 5 mil mortes por Covid. Estado confirmou mais 18 óbitos e 734 casos da doença nas últimas 24 horas. A Lagoas ultrapassou a marca trágica de 5 mil mortes por Covid-19. O Estado confirmou mais 18 óbitos e 734 casos da doença. Os dados são do Boletim Epidemiológico deste domingo 13. O Estado contabilizava 4.984 mortes por Covid até sábado, mas com atualização das últimas 24 horas, o número chegou a 5.002. O total de casos confirmados está em 203.226. Do total de casos confirmados desde o começo da pandemia, 193.884 pacientes já finalizaram o período de isolamento e estão recuperados e outros 3.517 continuam em tratamento, em isolamento domiciliar. Há 14.933 casos suspeitos, à espera de resultado de exame. A ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 chegou a 90% no Estado nesse sábado 12.